Fala... Opa, galerinha, aqui eu falo pra vocês trazendo mais um vídeo pra vocês e dessas aqui. Eu estou com Overwatch Skins e vou gravar com a skin da Lena. Lena Oxton. Cadete Oxton. Lena. Esta é a skin linda, maravilhosa, que eu mais queria do evento, quando ele era do ano passado. Agora ela se torna, tipo, uma skin linda da Tracer, mas não é a que eu mais queria do evento. Ela tá lá pro final, lá pro final, ainda caiu muito, desde aquela época pra agora, caiu muito. Widowmaker passou na frente de Tracer. Widowmaker, quem diria que um sniper passaria na frente de um personagem não sniper, na minha colocação. Mas então, vamos lá, essa arma quadradona horrível, essa arma é feia, tá? Pra todo mundo falar, não, essa arma é bonita, é a melhor arma da Tracer. Não, essa é a melhor arma da Tracer. Essa é uma arma feia. Mas, whatever, vamos estrear. Então, galera, vamos aqui, de Tracer, eu esqueci de pegar, porque eu tava meio demorado, a gente tava fazendo outra coisa. Vou dar aqui de Cadete Oxton. Defendendo em Rota 66. O mesmo que a gente tava defendendo de Widowmaker. Então, vamos dar aquela... Ah, já comecei bem, hein? Arma legal. O dedo dela tem sombra. Vamos ver a... Não, legal. Nossa, muito boa, mano. Muito boa, calma aí. Eu não tenho dessa, né? Não. Pensando por aí. Olha isso. Que bonitinha. Muito boa essa skin, mano. Muito boa. Ó, muito boa. Tirando a parte do Kulan, tá literalmente colado na bunda. Né, Tracer? Vamos tirar isso aí. Está provocando os seres... Pervertidos. Não eu. Porque eu prefiro a Moira. E a May. Não você. Mas tudo bem. E sim, eu prefiro a Moira, tá? Eu sei. A Moira é um homem. Ou já foi um homem, tanto faz. Mas eu não ligo. E também, tipo, eu não gosto da Moira por pessoa. Eu gosto da Moira por causa dela mesmo. Do personagem que ela é. Eu não sei, mano. Eu olhei pra Moira e me senti atraído pela Moira. Mesmo sabendo que ela é um homem, tipo... Eu me senti atraído mesmo assim. Porque eu não me importo. E também é uma personagem. Então... Se fosse vida real, provavelmente seria diferente. Ou não. Né, quem sou eu, na verdade, falando isso? Não, eu tava apertando. Para aí... Mano, a Tracer eu não sei muito bem jogar. Porque eu não uso Shift. Tipo, normalmente eu uso muito Shift pra todos os personagens. Tipo, até demais. Mas a Tracer é a única personagem que eu não aperto o Shift. Eu uso esse negócio dela com o botão direito. Merda, ela se mexeu na hora. Oh, eu subi no gelo. Meu Deus, meu Deus do céu. Eu vou retroceder, eu retroceder. Eu retroceder, calar sua boca, retroceder. Ah, mano, eu sou muito ruim de Tracer. Agora eu sei porque eu não queria... Não queria mais essa skin. Vai explodir! E provavelmente eu nem vou usar essa skin. Ela é boa, é bonita. É lento, mas... Mesmo assim... Não é uma skin que eu, tipo, realmente usaria. Caramba, eu tomei uma bombinha e quase morri. Esse também é o problema da Tracer, né? Ela, qualquer coisa... Qualquer coisa morreu. Vai, hein, McCree. Vamos, McCree. Ah, não. Você pegou Cura. Porra. Sabe até girar a Shizu lá, ó? Bora. Nossa. Eu joguei em mim o negócio. Literalmente. Quero de acertar as contas. Ué. Maté alguém. Ué. Faltam 60 segundos. Ué. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Peguei assistir. Ai. Quase pegou em mim. Ou não. Ai, fiquei com o olho fechado pra conseguir ver o que aconteceu. Olha aí. Nossa, deu uma dor no meu peito. Calma aí. Ah, meu Deus. Isso aí. É uma das primeiras e únicas ultis que eu acertei na minha vida de três. Deu uma volta, retrocede. Isso aí. Eu voltei, mas não foi. Ah, tudo bem. Foi distração. Tudo planejado. O famoso começou o jogo agora. Eu ia falar isso por causa da skin. Mas então vamos mais uma. Mas não vamos mais uma. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. É, tem ninguém ali. Me viu. Né, Reaper? Nossa, calma aí, retroceder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou pegar o ponto. Tomou? Já fiz aquela sensação de déjà vu? Eu não tô aqui não. Tô sem ir fedido. Ah, não. Cac... NÃO! Se eu pegasse qualquer outro personagem, eu ia conseguir fazer isso mais rápido. Ah, por quê? Não porque eu tô de Tracer, isso é porque eu sou ruim, porque Tracer é uma personagem boa, mas é uma personagem ótima. Passando sem jogar mesmo. Errou! Opa! Opa, tudo bom! Esqueceram de mim. Outra aí. Oi, tudo bom? Nossa, vai. Vamos tentar de novo. Não, Kanga estúpida. Não. Por que você veio em cima de mim? Ah, mano. Ninguém tá me vendo. Eu sou uma moita. Eu sou uma moita. Eu sou uma moita. Lobinho. Coloca o escudo, né, bicho? Orra, bicho. Morreu. Opa, morreu. Ih, deu uma linha. Eu também, eu errei tudo. O doutor, minha habilidade suprema tá carregando. O que é isso é isso que você não pode esforçar? Nham, sabia... O que é isso aí? Não é sua hora, né? Tá bem com muita paga da vida. Porra, estava... Por que você é terrestre? Você tá com o personagem que voa, voa! Você tá com o personagem que sabe voar. Por que você não voa? E aí vocês falam, você tá com o personagem que dá dano, porque você não dá dano. Porque eu tenho que acertar o tiro. Ela não, ela pode apertar o espaço e voar. Opa, eu tô aqui, opa, não tô mais, opa, eu tô aqui. E agora, hein? Tchau. Morri também, mas matei. Eu sou simples de jogar de 3 será assim, mano, zoando. Zoando, aí a pessoa fica confusa, não sabe onde que eu tô, aí eu toco a ult. É isso que eu faço. Por aí eu tenho que ter ult. Nossa, pensei que eu tinha matado. Ai, 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 ai. O que? O que? Mano, eu pensei que era uma Mei. Um pouco de cura cairia bem. Preciso de cura. Recomendo que se deslobem para trás da barriga. Obrigada. Heróis nunca morrem. Tomando o objetivo. Será que se eu tivesse entrado lá também, a gente teria levado mais rápido? Ou talvez eu teria até ganhado? Acho que não, né? Não. Eu sou ruim, mano. Eu só tô ocupando espaço mesmo. Não, não, não. Tão confusos. Acho que eu estou aqui, mas eu não estou. Eu estou aqui fora. Meu Deus do céu, olha essa matriz. Ah, mas a matriz é da de Neste ainda, mano. Ela sabe jogar. Ferrou. Ferrou, tá legal. Eu me matei. Eu me matei. E tipo, eu não só me matei. Eu me matei de novo. É, foi. Mano, isso é muito ruim. Mas então, galera, é isso aí. Se gostaram, se gostaram, deixe seu like e se inscreva para não perder mais nenhum vídeo de Overwatch. Vídeo de toda segunda a sexta. Dois vídeos por dia. Sendo que segunda-feira é vídeo de skins. Eu sei, hoje não é segunda-feira, mas, mas, toda segunda-feira é vídeo de skins. Até sim, até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto